Esse trabalho a gente vem acompanhando, né Silvia, desde o comecinho da quarentena, quando o pessoal saiu aí, né, em busca de álcool gel, de máscaras pra se proteger. O Procon, então, teria notificado já 25 farmácias pra poder mostrar aqueles documentos. Justifica, tá com esse preço? Não justifica? Já recebeu esse produto mais caro? E 11 delas acabaram, então, autuadas, né, por esses preços abusivos. Só pra você ter uma ideia, numa dessas farmácias, Silvia, houve um aumento aí de 850%. Num tubinho ali de 90 ml de álcool gel. A gente vai conversar agora com a Alen Viana, superintendente do Procon aqui em Goiás. Muito boa noite. Isso se torna ainda mais grave, né, em função de serem produtos essenciais num momento como esse, né, pra proteger vidas. Exatamente. É um diagnóstico muito triste quando você se depara com essa constatação factual de que alguns comerciantes, de fato, exploraram indevidamente um momento de necessidade, um momento de clamor da população por esse item de higiene, de higienização, que é o álcool e a máscara. E nós tivemos aí, desse primeiro lote de documentos analisados, dessas 25 drogarias, uma constatação de um preço tão abusivo. Nós ficamos muito tristes porque gostaríamos que isso não fosse um fato real e que fosse apenas uma impressão, um senso comum, mas que não constatado com documentos. Mas nos deparamos com essa informação e agora essas drogarias que tiveram essa constatação serão autuadas. E, obviamente, nós ainda respeitaremos o direito ao contraditório e a ampla defesa, ofertando a elas, mais uma vez, uma oportunidade para que elas se manifestem e tentem, quiçá, justificar isso, se é que elas conseguirão fazê-la. E podem ser multadas, né? Esse valor pode chegar até a quanto, dependendo de uma reincidência, né, da gravidade ainda? Exatamente. O PROCON, ele considera sempre, por recomendação do próprio Código de Defesa do Consumidor, essa perspectiva do faturamento da empresa e também as atenuantes e as agravantes. Ela pode variar entre 690 até 9 milhões e 200 mil reais. Quer dizer, não vale a pena, né, você tentar ganhar em cima das pessoas. Tem muita gente simples, né, que perdeu o emprego, a gente vê uma queda na renda da população e que não estava conseguindo comprar um preço justo, né? Sem dúvida. Eu sempre digo que todos nós, comerciantes e fornecedores, todos somos consumidores. Esse dono de drogaria, o dono de supermercado, ele também é consumidor numa outra escala, num outro momento da vida dele. E se ele o faz dessa forma, ele abre uma oportunidade para que outros também o façam e isso vira um algo tão, assim, difícil de se constatar e de se enfrentar numa sociedade tão desequilibrada, onde pessoas apenas querem ter o seu lucro fácil, se aproveitando de uma necessidade do cidadão, de uma necessidade do consumidor. Agora, o senhor falou, né, Silvia? Só fazer uma observação aqui, enquanto a gente conversava, um pouquinho antes de entrar ao vivo, que quando a gente, como a gente está falando dessa possível volta da quarentena, né, por 14 dias, depois voltar, parar por 14 dias, o superintendente observou que pode haver uma nova corrida até, não só as farmácias, como a outros pontos comerciais, mas a dica para a população é evitar isso, né? E quando perceber preço abusivo, denunciar? Sem dúvida. A perspectiva que foi dada hoje pelo governador do estado de Goiás é de que aquelas estabelecimentos comerciais que têm os itens básicos e necessários, eles manterão as suas unidades abertas, de modo que não há necessidade do consumidor fazer aquele acúmulo, aquela corrida até esses supermercados ou comércio para fazer estoque. Porque isso também é um dos fomentos para o desequilíbrio, porque onde há muita busca, muita tentativa, muita demanda, essa oferta, ela tende a ser, essa tabela acaba sendo desequilibrada e há uma possibilidade de aumento de preço. Então, nós recomendamos ao consumidor que ele tenha todo o cuidado, toda a cautela e toda a calma suficiente para nós passarmos esses dias, esses próximos dias e, quiçá, sejam os últimos dias desse grande ajuntamento, desse represamento de pessoas para que nós tenhamos felicidade de passar por essa fase.